Música São 6 horas e 38 minutos, a gente está de volta ao vivo aqui no seu 6 horas notícias para falar de acessibilidade. Olha gente, acessibilidade em locais públicos é um direito de todo cidadão, independentemente da condição física. Mas infelizmente aqui em Manaus isso tem sido um problema que prejudica a população e olha há muito tempo, viu? Você vai conferir agora na reportagem da Bárbara Mitoso e do Edley Oliveira. No Amazonas, 26% da população tem algum tipo de deficiência. Só em Manaus são mais de 460 mil pessoas. A possibilidade em locais públicos é um direito de todo cidadão, independente da sua condição física. Mas nem todos os locais tem uma rampa como essa aqui que dá essa possibilidade para que pessoas com alguma necessidade possam descer tranquilamente, possam se locomover tranquilamente. Alguns lugares são feitos de qualquer jeito e acabam dificultando essa locomoção. O professor Dalmir faz parte dessa estatística. Aos dois anos ele teve paralisia infantil e desde então as dificuldades de locomoção são parte do dia a dia dele. Qualquer espaço público, seja ele particular ou o público no geral. Então, por exemplo, ir a um cinema é difícil, ir a uma igreja é complicado, passear numa praça é quase impossível, né? Em virtude do piso, da falta de sinalização, da falta de corrimão e guarda-corpo. De um modo geral, a cidade, ela não foi construída para atender as características das pessoas. Nós conversamos com uma arquiteta especializada em acessibilidade, para analisar locais públicos da cidade. Para ela, Manaus precisa ser reestruturada para atender a população. A cidade de Manaus ainda deixa muito a desejar na questão acessível, porque, infelizmente, os profissionais ainda não estão prontamente qualificados para saber como fazer o correto. Às vezes, os locais têm acessibilidade, mas quando se chega lá não é bem usufruída, se faz esforços desnecessários, existem grandes constrangimentos das pessoas que têm deficiência, que precisam utilizar certos espaços e chegam lá e não conseguem. Nesta OBS, na zona centro-oeste de Manaus, por exemplo, a rampa de acesso existe. Porém, para um cadeirante se locomover, é preciso ter ajuda de outra pessoa. Neste ponto, rampas de acesso também foram construídas, mas não são adequadas. Para a arquiteta, a acessibilidade ideal nos locais públicos vai além da construção de rampas. Tem que chamar alguém para ser carregada, alguém para auxiliar. Isso chama, às vezes, a atenção das pessoas ao redor e cria uma situação constrangedora, ao meu ver. Esse é o sonho do professor Dalmir, uma cidade inclusiva. É um conceito de inclusão que vai ao encontro daquilo que se diz que é inclusão. De fato, que é um ambiente acessível. Eu não tenho que me adequar ao ambiente. É um ambiente que tem que estar adequado para as minhas necessidades. Para mim e qualquer pessoa que tenha outro tipo de deficiência, seja cego, seja surdo e assim por diante. Concordo com você, viu, professor? É um sonho seu e de toda a população ter uma cidade com acessibilidade. E sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Carlos Silva, que já está aqui comigo no estúdio ao vivo. Ele é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Amazonas. Presidente, muito obrigada pela sua vinda hoje aqui no Seis Horas Notícias para falar de um assunto que é tão importante e que interessa demais a nossa população. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores do Seis Horas Notícias. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos levando esse tipo de informação para a população. E como disse a reportagem, Manaus precisa muito da conscientização das pessoas que possam fazer uma cidade mais inclusiva. A gente tem algum programa de políticas públicas para enviar sugestões aos nossos governantes, à prefeitura, ao governo do estado, aos órgãos competentes? Porque a gente já viu que Manaus não tem acessibilidade. O problema a gente já conhece. E as soluções, presidente? Como buscar essas soluções junto ao poder público, que é o responsável por essa acessibilidade na nossa cidade, no nosso estado? O Conselho Estadual, ele é um desses órgãos que promove, vai em busca, sugere e fiscaliza a política pública para as pessoas com deficiência. Só que como nós temos uma cidade que não foi preparada para isso, como nós vimos na reportagem, existe muito arrumadinhos. E que muitas das vezes não atendem as necessidades dessa população, nem dos cegos, nem dos cadeirantes. Quer dizer, está ali mais para mostrar que existe, mas que não está dentro das normas técnicas, nem dentro das regras, para que beneficie essa população e ela possa ter o máximo, ou pelo menos o mínimo de liberdade para se locomover, para ter o seu direito de ir e vir respeitado. O senhor acredita que o Conselho consegue, aí então, diante dessa dificuldade, chegar até os órgãos públicos para levar aí essas necessidades, mostrar que é preciso de fato cumprir as regras para que essas pessoas sejam de fato atendidas como elas merecem? Inclusive levar sugestões de pessoas, olha gente, aqui no meu bairro eu preciso dessa rampa, aqui nessa rua, levar isso ao poder público? O Conselho, ele é formado paritariamente por organizações civis, com seus representantes eleitos dentro do Conselho e com representantes dos órgãos governamentais, justamente para que haja essa discussão e essa interação em busca da melhor atendimento às políticas públicas para essa população deficiente. A gente vê aí que muitas vezes há rampas de acesso, há rampas na calçada, a gente viu ali aquele rapazinho na cadeira de rodas com a mãe provavelmente empurrando, então assim, o que é necessário de fato é que haja essa acessibilidade e torne essas pessoas independentes, que as pessoas não tenham aí essa necessidade de estar sempre precisando de alguém para ajudar, não é isso, presidente? É isso aí, e a grande sacada das leis criadas e da política criada para as pessoas com deficiência é essa, para que ele tenha o sentimento e a certeza da sua liberdade, da sua condição de se locomover, de poder viver dentro de um espaço acessível, criado para ele, para que ele não dependa de outras pessoas, porque nem todo mundo é eterno na sua família. E eles são crianças hoje, amanhã são jovens, adultos e precisam dessa liberdade. Tenho os mesmos sentimentos que qualquer um tem, ser humano tem. Agora, o que eu vejo é que o Conselho está buscando essas soluções, as fiscalizações, recebe muita demanda de denúncias para que a gente possa averiguar, constatar e acionar os órgãos públicos e autoridades competentes. Agora, a acessibilidade para mim, ela não está somente no ir e vir, a acessibilidade também está quando não é respeitado a lei 3.4.3.2, onde diz que as cotas em concursos, vestibulares, é 10% e o próprio governo, as próprias entidades, querem disponibilizar somente 5% e nós temos que nos mobilizar para que isso seja respeitado. A acessibilidade também, muita dificuldade nos ônibus, com aqueles mecanismos de acesso às cadeiras de rodas, que 90% deles não estão funcionando. E aí, constrangimento, como foi disse na reportagem, de pessoas terem que transportar o cadeirante ou a pessoa que usa a cadeira de rodas para dentro do ônibus, quer dizer, é vexatório. Os meios existem, mas não é feito as manutenções necessárias, automaticamente não serve a população que precisa. Aí fica complicado, né? Com certeza, a maioria das pessoas depende do transporte coletivo aí para se locomoverem, né? E as pessoas precisam de um trabalho, de um curso profissionalizante, de uma vaga no mercado para sobreviver. Isso é questão de sobrevivência, não é isso, presidente? Dá para a gente o número do telefone lá do Conselho para quem quiser fazer aí as suas denúncias, quem quiser uma ajuda do Conselho, até para políticas públicas de acessibilidade na nossa cidade. Desde já, a gente agradece a sua presença hoje aqui no 6 Horas Notícias, viu? O telefone eu vou dar o do próprio presidente, porque como a CEPED, onde o Conselho está localizado dentro do prédio da CEPED, e ainda não está com os telefones fixos instalados, nós estamos usando o nosso telefone de contato para que as pessoas possam fazer... Se tiver um e-mail também, preferir dar o e-mail. O telefone é 999-820760, atendemos a todas as ligações, e o e-mail é coned.am.cped.gov.br. O senhor pode repetir o número e o e-mail, por favor? O telefone é 999-820760, que é o telefone do presidente, e o e-mail é o coned.am.cped.gov.br. 9982, então, 0760 é o telefone aí para você dar as suas sugestões, né, quanto à questão da acessibilidade aqui na nossa cidade. Muito obrigada, presidente, pela sua vinda aqui para falar de um assunto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição no que for necessário. Muito obrigada. Agora são 6 horas e 48 minutos. A gente tem foto para mostrar agora, produção? A gente vai mostrar no próximo bloco, né? Muita gente mandando foto de vários bairros e do interior, também aqui do estado do Amazonas. 6h48, não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto